Música No dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Eu posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que quis ter o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Naqueles momentos de dor Ele tanto amou, tudo suportou 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 Vê os cravos nas mãos E foi por você Que ele falou Nosso amor Legenda Adriana Zanotto